Deus e a terra A gente anda em tantas lutas Tantas provações que estão passadas Se não for o Senhor Que esteja ao nosso lado Que está ao nosso lado Ora, diga a Israel O que seria de nós? Mas o Senhor está conosco Vencendo cada batalha Finaliza dizendo Nosso socorro está em nome do Senhor Que fez os céus e a terra E cada um de nós estamos aqui Nessa noite, porque nós vencemos Em Deus, cada luta que vem Cada dificuldade, o Senhor Está conosco Nos ajudando a vencer Que o Senhor possa recompensar Cada um de nós que aqui estamos na presença Dele, por esse feito Para estar aqui, para agradecer Ao nosso Deus, por tudo que tem feito Na nossa vida E que ao sairmos daqui, estejamos mais Fortalecidas, mais animadas Para a glória do nome do Senhor Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus